Lá 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 iaaa... Lá 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 iaaa... Lá 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 iaá... Lá 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 iaaa... Lá 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 iaaa... Se desenganos e mágoas também descem flores Se não houvesse saudade quando existe amor E se todos os sorrisos fossem de alegria Naturalmente saudade não existiria, não existiria Não perde sentido o lamento, nem o meu pranto de dor Não existindo saudade, não existe amor Não perde sentido o lamento, nem o meu pranto de dor Não existindo saudade, não existe amor Meu peito não resiste, minha fé não cansa Enquanto a vida, amor, não perco a esperança Meu peito não resiste, minha fé não cansa Enquanto a vida, amor, não perco a esperança Se desenganos e mágoas também descem flores Se não houvesse saudade quando existe amor E se todos os sorrisos fossem de alegria Naturalmente saudade não existiria, não existiria Não perde sentido o lamento, nem o meu pranto de dor Não existindo saudade, não existe amor Não perde sentido o lamento, nem o meu pranto de dor Não existindo saudade, não existe amor Meu peito não resiste, minha fé não cansa Enquanto a vida, amor, não perco a esperança Meu peito não resiste, minha fé não cansa Enquanto a vida, amor, não perco a esperança Meu peito não resiste, minha fé não cansa Enquanto a vida, amor, não perco a esperança Meu peito não resiste, minha fé não cansa Obrigado.